Olá, meus amigos! Salve, Maria Imaculada! Por que o seriado Chaves faz tanto sucesso? Por que será? Muitas pessoas perguntam isso daí. El Chavo del Ocho, como é conhecido nos países de língua espanhola, conquistou muitas gerações, muitas pessoas, pessoas de todas as idades, com um elemento de humor bastante pastelão, bastante divertido e sem nenhuma ideologia. E o mais importante dentro do programa, no qual aqui nós vamos comentar, o programa Chaves tem elementos católicos. Muitas pessoas não sabem, mas o programa Chaves tem elementos católicos. Eles falam El Chavo del Ocho nos países de língua hispânica, nos países de habla hispânia, porque, no caso, o programa Chaves passava às oito da noite. Era um programa de horário nobre, inclusive, na TV mexicana, na Televisa. E muitas pessoas também falavam que era porque ele morava na casa número oito da vila. Embora ele morasse sempre num barril, ele começava a falar que morava na casa número oito, e, do nada, ele era interrompido por alguma pessoa falando, algum personagem, inclusive, pela Chiquinha ou pelo Kiko, interrompendo ele. Ah, mas isso aí não interessa. Bom, essas interrompções, é claro, é feita para colocar até uma pulga atrás da orelha no telespectador. Será que o Chaves realmente mora naquele barril? Será? Sempre você fica com aquela pulga atrás da orelha. Era coisa do mestre Chespirito. É um homem que era inteligentíssimo. É que ele formou, basicamente, uma consciência para falar com as crianças. Uma consciência com elementos católicos. É isso que é interessante. Até em todos os programas do Chespirito. Por exemplo, a turma do Chespirito, que eram vários personagens, que tinha o doutor Chapatin, que tinha vários e vários outros personagens. E também, claro, você tinha o Chapolin, que, além do Chaves, era o mais conhecido aqui no Brasil. E todos esses programas continham elementos católicos. Possuem toda essa questão aí de elementos cotidianos para a convivência das pessoas dentro da fé católica. São bons exemplos que são dados. Exemplos de caridade. Exemplos de consolar uma pessoa quando ela está triste. Especiais. Cada especial também passando uma mensagem. É uma fórmula bastante interessante. Inclusive, uma fórmula que foi feita em todos os seriados do Chespirito. Inclusive, o próprio Chaves, Chapolin, são séries que você pode assistir várias e várias vezes o mesmo episódio que você não enjoa. Você consegue assistir várias vezes, por exemplo, o episódio do Chaves. Às vezes, das poucas vezes que eu estou assistindo televisão, às vezes, bem às vezes mesmo que eu vejo televisão, está passando o Chaves, eu pronto, paro para assistir. Pode estar passando um episódio que eu vi quando eu era criança. Eu não vou falar aqui minha idade, mas quando eu era criança, eu assistia muito o Chaves. Um episódio que eu lembro daquela época. E pronto. Eu paro para assistir e aí eu fico lá a meia hora do episódio e continuo assistindo. E o Chaves, ele não tem essa agendinha politicamente correta, essa agendinha lacradora, feminista, pró-aborto, agenda das grandes fundações, da ONU. Não tem. É um humor simples, é um humor pastelão que diverte todas as idades. Isso daí que é a maior raiva de todos os críticos do Chaves. É, claro, todas as pessoas que não querem mais a existência desse programa. Sim, você tem pessoas que não querem mais o Chaves, ou querem que regravem o programa do Chaves. Claro, fazer um Chaves lacrador. Que ouça a fã, que vá lá, que seja um menino pobre, continue sendo um menino pobre, porém assaltante, que assalte no semáforo da Faria Lima, que assalte as pessoas, ou saia por aí matando, ou seja, no caso, propagandista de ideologia de gênero, saia por aí ouvindo funk. É isso daí que eles querem fazer com o Chaves. Não é a primeira tentativa. Eu já li textos, inclusive na Folha de São Paulo. Veja só. Pra variar, sempre a Folha de São Paulo. Eu li o texto outro dia de uma mulher lá, de uma repórter, metendo o pau no Chaves. Eu falei, nossa senhora, como uma pessoa consegue meter um pau num seriado tão, mas tão assim, interessante? Sabe, é muita maldade no coração. É muita maldade mesmo. É um seriado que é feito para divertir todas as idades. Não passa disso daí. Mas essas pessoas, elas não conseguem conviver com isso. É por isso que elas precisam ficar ressentidas. E assim, o Chaves, por ter elementos católicos, é por isso também que ele é atacado. Por quê? Porque os revolucionários, eles querem retirar qualquer elemento católico dentro da sociedade. E para isso, é claro, eles vão tentar regravar, vão querer extinguir o Chaves, vão querer retirar de vez a existência do programa na televisão. Eles já tentaram fazer isso daí várias vezes. Por quê? Porque é simplesmente um programa conservador e tem elementos católicos. É uma porção, uma pancada de episódios. Inclusive, tinha até um personagem interpretado pelo Chesperito chamado Pancada Bonaparte, que era até uma sátira do Napoleão Bonaparte. o Chesperito era um gênio. Inclusive, foi imitado até pelo Chico Anísio aqui no Brasil, aquele episódio dos dois malucos. Olha, eu não estou louco. Aquela coisa toda. No caso, o Pancada Bonaparte era ele e era o Lucas, que era aquele cara que era interpretado pelo Professor Girafales, aquele ator lá que fazia. Era interessante até a troca. E era uma sátira, inclusive, para o mundo moderno, vamos dizer assim, contra o mundo moderno. Uma sátira, quer dizer, para mostrar as loucuras que as pessoas estão convivendo. E o Chesperito fez essa sátira como uma crítica ao mundo moderno. Muitas pessoas não se tocaram ainda. O cara sempre ficava olhando para o relógio. A que horas são? Sempre perguntavam a que horas. porque hoje nós vivemos, inclusive, sobre a tutela do relógio. Agora são 4h15 da tarde. Daqui a pouco eu vou ter que ir para fazer isso, isso, aquilo. Se vai chover, eu vou ter que sair mais cedo. Nós sempre vivemos a tutela do relógio. E o Pancada Bonaparte, ele também tinha esse tipo de enlace aí. Pois bem, é claro, por que o programa Chaves é católico? Muitas pessoas param aí para perguntar. Por que a Nova Espanha, o México, ela foi moldada em cima do catolicismo. Inclusive, a primeira universidade das Américas foi feita na Nova Espanha. Ela não foi feita nos Estados Unidos. As pessoas pensam que é Harvard, a primeira universidade das Américas. Ou é Colúmbia. Não, ficava na cidade do México. No local onde foi construída a cidade do México, ficava a primeira universidade das Américas. Uma universidade fundada por católicos espanhóis. E os católicos espanhóis, no caso, fizeram um verdadeiro império aqui nas Américas. Era um império mesmo. Era parte do braço da Espanha. Não era um colônia. Sim, era um próprio império. E o catolicismo, que formou toda essa questão do tecido social desse império. E o México, a Nova Espanha, no caso, que era a principal vértice do império nas Américas, nós podemos colocar assim, que, no caso, recebeu uma grande influência católica. Tanto que você tem um povo muito devoto à Virgem de Guadalupe, com aquela aparição que foi cedida, no caso, foi agraciada ao índio Juan Diego, onde ele viu lá a Virgem de Guadalupe. Então, o povo mexicano é muito católico. Sempre foi muito católico. E, assim, atualmente, infelizmente, não é mais a mesma coisa. Graças às ideologias que foram sendo colocadas, não apenas no México, no Brasil também, o povo deixou de ser católico. Nós falamos, inclusive, para poucas pessoas. Quando a gente fala de ser católico, realmente não é ser católico de IBGE. Mas, enfim, os mexicanos, até como os brasileiros, compartilham das mesmas ideias, das mesmas relações, inclusive, graças ao catolicismo. É por isso que, o humor do Chaves, que é católico, faz grande sucesso aqui no Brasil. Porque o Chaves, através de todo esse humor pastelão, ele consegue passar uma mensagem ótima. Não vou colocar boa, mas uma mensagem ótima para as pessoas. Para uma formação, até de uma criança, que é feio roubar. Que o Chaves, era um menino pobre, mas nunca roubou. Inclusive, quando ele foi ameaçado, no caso, veio a cabeça dele, que as pessoas estavam julgando ele por um roubo, foi feito por um outro cara, ele foi na igreja se confessar ao padre. Aparece até no episódio, ele contando a narrativa, ele falando que o padre, dizendo o seguinte, olha, se você não fez nada de errado, você tem que voltar para a vila com a cabeça em pé, a cabeça erguida. Aquele episódio que ele foi acusado de roubo. E você tem vários elementos. por exemplo, vou citar aqui mais uma coisa que me veio na minha cabeça, aqui na minha cachola. É que são muitos episódios também. O senhor barriga, quando chega à vila, após receber uma pancada habitual, ele pergunta ao Chaves, será que um dia eu não vou ser recebido, vou deixar de ser recebido com uma pancada? Quando será esse dia que você não vai me receber com uma pancada? O Chaves falava o seguinte, olha, os domingos, porque domingo eu vou à missa. Ou também o episódio de dia de reis, da festa dos reis, onde ele pedia dinheiro, um regalo, um presente para as crianças, uma tradição muito antiga, onde as crianças pedem boas festas aos adultos, feliz dia de reis. O episódio de Natal, por exemplo, com aquela canção, que eu lembro até hoje. Aquela queria ter sido um pastor daqueles que na noite bela chegaram para ver Jesus. Todos esses elementos aí vão falando com o consciente da pessoa. O episódio da festa da boa vizinhança, que é uma festa tradicional no México, que tem elementos católicos também da convivência das pessoas, cada um levar um prato de comida, de se reunirem depois à missa. A festa da boa vizinhança era isso, praticamente. Não sei se ainda é hoje. Hoje, com o povo totalmente jogado às ideologias, eu acho que a festa da boa vizinhança foi perdendo seu significado. Eu acho que ainda deve existir mais o interior do México. É como aqui no Brasil ainda existem grandes festas, juninas, enfim, festas do padroeiro, ainda existem cidades do interior. Nas capitais, isso daí foi se perdendo. Nas grandes cidades brasileiras, até nas médias cidades brasileiras, o elemento do catolicismo, infelizmente, foi sendo dissipado pelo modernismo, pelo liberalismo. As pessoas acabaram perdendo realmente o sinônimo de tudo. Fora ainda, inclusive, outros elementos, o Sr. Madruga jamais se apossou ou invadiu uma propriedade do Sr. Barriga. Ele não pagava aluguel, mas reconhecia que a propriedade era do Sr. Barriga. Que a casa era do Sr. Barriga, falava. Inclusive, quando o Sr. Madruga foi retirado da casa do Sr. Barriga, ele não insistiu. Falou que aquilo lá era dele por uso capião, no caso, por invasão. Ele jamais fez isso. A Dona Florinda nunca teve um xilique feminista também. A Chiquinha nunca deu em cima do Chaves. Ambos eram muito amigos, mas não existia nenhuma malícia. Era aquela coisa de namoradinho, coisa bem inocente. A figura do professor, até com brincadeiras sinceras, do professor Girafales e tal. Mas é conhecido como mestre mesmo. Elas até brincavam mestre linguiça. Então, tem vários elementos aí de fator que moldam uma sociedade. É uma sociedade católica, uma sociedade que tenha, no caso, bons elementos para as pessoas. São todos esses elementos que estão presentes, que estiveram, vou colocar assim, no passado. Estão é muito assim. e falar que estão ou não estão mais daquela forma como estavam. Estavam presentes realmente na sociedade, onde pessoas comuns conviviam. É isso que era a sociedade antigamente. Quando você olha, seria do Chaves. Era assim no Brasil, era assim no México, era assim na Argentina, era assim nas Américas, na Venezuela, assim em todos os lugares. O elemento, o fator assim de moldar uma sociedade sempre foi o catolicismo. Nunca foi protestantismo. O protestantismo nunca moldou uma sociedade porque ele é uma ideologia. Ideologia revolucionária, liberal, enfim. Mas o elemento catolicismo sempre esteve ao lado da sociedade. Então, vários elementos são colocados na sociedade através do catolicismo. elementos de relações naturais, de respeito, enfim. Pessoal, forte abraço, feliz 2019 para todos, para vocês, para as famílias. Nesses dias eu vou tirar um pouco o pé do acelerador. Também preciso dar uma descansada também, estudar aqui, mas já voltamos na primeira semana de 2019. Agradeço a todos que estiveram conosco neste ano. Foi um ano bastante produtivo, batemos mais de 15 mil inscrições aqui no vlog. Se você quiser acompanhar o que eu escrevo, eu interajo com o pessoal o dia inteiro. Siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico, no Instagram, arroba Observatório Católico. Sempre posto coisas por lá. E não deixe de acessar ocenoticias.com. E, ah, aproveite, quem não aproveitou ainda, até dia 1º de janeiro tem promoção na Livraria da Resistência Cultural Editora. utilizando o nosso cupom lá, o Observatório Católico. Compre um bom livro, inicie anos com leitura, esse ano com leitura, para você começar a ficar preparado para, no caso, ajudar as pessoas. É necessário você primeiro estar preparado antes de falar qualquer coisa para ajudar a fazer uma restauração católica nesse país. Esse país necessita de uma restauração católica. e, para nós restaurarmos uma sociedade, é necessário que as pessoas mudem primeiramente. As pessoas precisam se informar para depois você começar a modificar o meio da sociedade. Pessoal, um forte abraço, feliz ano novo e até 2019, que já é na próxima semana. Até mais!